E sabe, ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus da escola sozinha Pensada com minhas meias, três, quatro Rezando baixo pelos cantos Você não vai me retomar E sabe, o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco E sabe, a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Dirijo meu carro, tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque E mudo uma planta e não aprendi a amar Dirijo meu carro, tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou um poeta e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Excelente! Saiu até melhor do que negócio, Eduardo, né? Vai lá, malandragem! Uau! Vê! Já foi! Eu luto por uma planta de lugar Dirijo meu carro Foi mal Nossa, tava com uma pique aí, eu errei Quem é dançou? Eu cheguei Não aprendi a amar Vai! Ups! E aí, de novo E sabe o frio, sempre virou um chaco Eu vivo e virou um chaco E sabe a vida é não sonhar Eu... E aí, de novo E aí, de novo E aí, de novo E aí, de novo